Olha só que beleza aqui ó, tá gravando, começou, começa. Tamo aqui com a Damastopitaco. É que eu vou começar mesmo? É, você que vai falar. Então o que é pra falar mesmo? Que eu esqueci. Galera, suja muito bem-vindo ao NetMotors TV. Aí sim, hein? Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. É isso aí. Mais um Top 10 com um convidado. Dessa vez estamos aqui com o Felipe, ele é consultor de venda Toyota. Exatamente. E por isso, nosso Top 10. De hoje, nós vamos falar de carros Toyota. Especial Toyota de hoje, né, Léo? É isso. Então se você curte a marca, fique aqui com a gente. O Fê vai dar várias direções pra gente, características do carro. Se ele gosta, se ele não gosta, o que ele gosta, o que ele não gosta. Então fica aqui, porque tá muito legal. Se você curte o nosso Top 10, continue assistindo e se inscreva. Deixe seu like, ative as notificações pra dar aquela fortalecida no nosso canal. Rapidinho, qual é o perfil do Felipe? 29 anos, casado, curte carros e trabalha com carros. Então, Top 10 de hoje, carros Toyota. Hoje é especial Toyota. Hoje é nave. É isso. Lembrando que terças, quintas e sábados, vídeo novo aqui no nosso canal, ao meio-dia. Agora, solta a vinheta e bora começar a Top 10. Não, não, o cara que tem que chamar a vinheta, né, não? Então, solta a vinheta. Beleza, Felipe? Ó, Felipe, eu quero que o Léo comece com os cinco carros dele primeiro e a gente vai falar só de Toyota. Como você é um consultor de vendas da Toyota, vamos lá falar de Toyota, entendeu? Então, a gente vai falar, tipo assim, não tem um perfil de Toyota, vamos pegar do mais baixinho, vamos falar dos mais tops, vamos falar de não tem novidinho, de coisa em cara, preço, vamos falar de tiro no pé que a Toyota deu, vamos falar de coisa que pode ser promissor. Então, Léo, solta você primeiro. Não tem limite de preço e eu começo assim, ó, quase que uma linha do tempo. Vai por lá, alguns anos, mas vocês vão entender o que eu tô falando. Primeiro carro que eu trago, Fê, é um Toyota Corolla 1.6, X, 1.6, X, L, I, automático, um carro que foi sucesso durante muito tempo, tá saindo por 23 mil e novecentos reais, 23, 2003, 166 mil caindo, um carro bastante rodado, tá um pouquinho acima da FIPE, mas é um carro de muito sucesso e, querendo ou não, é um Corolla. E aí, você caniba esse carro? Olha, é assim, ó, esse carro foi como você falou agora, ele tá um pouquinho acima da FIPE, mas é normal de Toyota, tá? O Toyota, ele se vende sempre acima da FIPE, independente da quilometragem. É um carro forte de mercado. É, e essa linha 2003 é uma que antecede o Brad Pitt, que é muito legal também, então esse carro é, eu carimbo sim, porque é um carro sensacional. É o inimigo do mecânico, esse carro aí. E o legal desse carro, que ele revolucionou, porque o Corolla, o modelo anterior desse, é aquele modelo, é um carro bom de mecânica, mas era feio, era mais quadradinho, era quadradinho, era aquele carrinho mesmo, que era feio. E aí, por um tempo de 2003 e 2009, né? Isso aí. Esse ficou muito top, eu gosto desse modelo. E agora, eu te trago o Brad Pitt. Boa, falando dele aí. Toyota Corolla 2.0 XEI, uma versão topzinha, automático, bonito, bonito esse console, esse multimídia, o conjunto do carro inteiro, é um carro bonito, é um carro que ainda faz sucesso, saindo por R$49.900,00 ano, 2011, apenas 49 mil quilômetros rodados, automático, e olha só, sete pau abaixo da FIP, para esse Brad Pitt preto, 2.0 XEI. E aí, carimba ou não carimba? Ó, eu vou falar que eu carimbo esse carro também, pelo seguinte, é um carro que tá aí, sete pau abaixo da FIP, igual você comentou, mas também é um carro bom de mercado, é um carro que vende bem, esse daí, para quem tem um padrão mais executivo, empresário, curte muito esse carro, também inimigo do mecânico, assim, não dá manutenção. Tirando conforto, e até para trabalhar de motorista executivo, é um carro que se sai muito bem, né, Carlos? Sim, ó, quando começaram os aplicativos, Uber, por exemplo, esse carro vendia muito preto por conta disso, é um carro executivo, de motorista, é bem legal. Carimbo? Carimbaço, solta o carimbo. Leozito hoje tá caprichando, hein? E aí, foi por isso que eu falei de uma quase linha do tempo, porque agora eu trago um o Toyota Corolla 1.8 GMI automático, mas que já tem a frente diferenciada, a traseira mais moderna, o interior também mais moderno, porque aí aqui a gente teve uma mudança drástica, né, de volante, de central multimídia, de exposição do console. Foi uma mudança bem radical. Radical, né? Saindo por R$ 78,900, ano e modelo 2019, 31 mil quilômetros rodados, pouquíssimo rodado, ali na trave da Fipe, um carro muito bacana, vale a pena a gente conversar. E aí, carimbo ou não carimbo? Esse carro, eu carimbo ele com certeza pelo seguinte, foi um carro que me deu muito dinheiro, como vocês sabem, eu sou vendedor de Toyota, e eu ganhei muito dinheiro com esse carro, é um carro sensacional, mudou muito o modelo dele, é diferente, ficou mais esportivo para concorrer com nossos concorrentes diretos aí, é um carro que eu carimbo com toda certeza, porque com ele eu conquistei muitas coisas. Show! Bota o carimbo na tela, e agora deixa eu dar um recado. Como vocês sabem, nossos top 10 tem convidados, certo? Certo! Então, assistam nosso primeiro top 10 com o primeiro convidado, que foi o Diego, clicando aqui em cima, para vocês entenderem um pouquinho da dinâmica, certo? Top 10 com o Diego, é só clicar aqui em cima. Nós falamos de carros top de linha até 100 mil reais, certo Paulo? Certíssimo! E lembrando que assim, sempre clicando aqui, e nós estamos tirando também, é bom falar né Léo, estamos tirando sempre os nossos top 10, da onde? Do perfil da galera. Não, estamos no anúncio, onde a gente está tirando? Ah, pera aí! Ô Leozito! Os carros saem do perfil do pessoal, mas nós tiramos do portal netmotor.com.br, o portal mais fácil de se navegar no Brasil. Exatamente! Certo, vamos continuar então? Ó, agora eu trago para você, Fê, um Toyota Yaris 1.3, versão XL, hatch, flex, um carro bonito, que vem aí para entrar de frente, chegou já, claro, com o Fit, é bonito, é diferenciado, está saindo por 76.890, ano em modelo 2020, zero KM, o que você tem que falar? Ó, esse carro ele veio, como você disse, para concorrer com o Honda Fit, tá? Sim! É um carro hatch com porta-mala incrível, mesmo o câmbio do Corolla, é um câmbio CVT de 7 velocidades, tá? Ó! É um carro completíssimo, no caso do 1.3, com 101 cavalos de potência, comando de som no volante, piloto automático, é assim ó, esse carro é sensacional, tem um apelo esportivo, já que o pessoal fala que a Toyota tem um apelo mais tiozão, né, carro de, de, esse carro veio com um apelo muito jovem, muito esportivo, e o carimbo com certeza. E custo-benefício? Custo-benefício, um carro que faz 13 km por litro na gasolina da cidade, é assim, é legal falar disso, aí, viu, nada melhor do que fazer um Top 10 de Corolla, de Toyota, falando com um cara que trabalha com um consultor de vendas, só de Toyota, por isso que nós fizemos esse especial, cara, muito, muito bom. Bora para o meu próximo e último, agora eu te trago, já começou assim, ó, começou Eu acho que eu vou sentar no chão, é, Toyota Etios 1.5, versão XS, hatchzinho, eu trouxe um automático, claro, no portal netmotors.com.br, nós temos outras opções, mas eu escolhi um automático, mais completinho, 48.900, ano e modelo 2018, apenas 14.900 km A gente está falando aí de um tanque de guerra, né, é um carro que de verdade não dá manutenção, aguenta o tranco, é econômico em relação a combustível, seguro barato, e por que que tudo isso é mais encontro nesse carro? Porque nem os ladrão querem roubar porque ele é meio feinho, entendeu? É, mas a gente estava batendo um papo, um negócio, um papo antes do programa aqui, que eu queria que você falasse sobre o painel, que todo mundo critica o painel do carro, é feio, eu também já falei isso, que o painel é feio pra caramba. É que assim, ó, o Etios, o painel dele é no centro e acabou gerando um preconceito, né, pelo fato do painel ser no centro, mas todo mundo esquece que o Mini Cooper, o painel é no centro, o Picasso, da Citroën, o painel também era no centro e ninguém falava nada do painel do centro desses carros, Lamborghini, Ferrari, tem modelos que o painel é no centro e ninguém julga, mas como o Etios é um carro popular, com o público maior, a massa que compra esse carro é maior, tem um volume maior, o pessoal começou a criticar, mas o painel dele digital agora ficou muito bom. Olha a curiosidade aí, é, não, isso é interessante, então, isso só tem onde, só aqui no NetMotor, ninguém repara esses detalhes, NetMotor, só aqui, e ó, agora aquele recado super importante, tá curtindo o nosso vídeo? Comente. Quer vir participar do Top 10 NetMotors? Comenta. Tá gostando, quer mais? Comenta. Falamos de algum carro que você gosta, que você tem? Comenta. Tá achando que falta algum carro? Comenta. Comenta, comenta, comenta e participa disso com a gente. É muito importante que você comente aqui nos nossos vídeos. E não, tem que compartilhar com os amigos também, claro, porque não é só você que tem que saber do que tá acontecendo, seus amigos também merecem saber o que tá acontecendo. É isso, e aqui é a parte pra descontraída, é uma parte de amigos. Bom, terem menino os meus cinco, carimbou o Toyota Etis? Carimbei quase todos os Etis, eu acho que eu não carimbava não. Acha não, não carimbou. Não carimbou, não carimbou. Mesmo no trabalho na Toyota, você não precisa carimbar tantos carros. É, não, não, não precisa carimbar. É isso aí. Bora pro próximo, o próximo é o primeiro carro do Paulo. A minha vez, Felipe, eu trouxe uma proposta um pouco diferente aqui do que o Léo trouxe. O Léo já trouxe uns carros mais de linha, uns carros que já é forte de mercado, muito forte. Eu trouxe alguns que é forte de mercado, mas eu quero saber mais de você. Legal. Vamos lá. O primeiro carro é um Toyota SW4 2.8 SRX Diamond. Topzão de linha. O carro é 2020, zero quilômetro, o cara tá pedindo R$ 295 mil, R$ 295, R$ 890, tá? Isso. Cor branca, o carro é muito top. E assim, quando esse carro chegou, qual foi a aceitação desse carro? Ó, esse carro é uma SW4 Diamond, tá? É um carro sensacional, é o topo de linha da Hilux SW4, tá? Só que ele tem que ter um perfil exclusivo. O cliente que compra esse carro é um cliente diferenciado mesmo, um empresário. Por quê? Alguns detalhes nesse carro são muito legais. Primeiro que o sistema de áudio dele todinho é JBL, tá? Legal. Leva o carimbo da JBL. Os acabamentos dele são todos em bronze e o banco dele é branco, isso que eu falo. Por que o perfil tem que ser exclusivo? Porque não é, não falando mal do pedreiro, mas o pedreiro vai sujar todo esse carro. Não é um carro nem pra andar de calçadinhas. É, exatamente. Não dá pra andar de calçadinhas. Carimba? Ah, eu carimbo esse carro. Ah, não tem como carimbar. Então, bora pro próximo. O próximo é o seguinte. É uma Hilux, já é clássica. É uma Hilux 2.8 SRS 4x4, cabine dupla. Ela é manual, mas ela é 2001, é aquele modelinho mais antigo. Me fala desse carro aí, a mecânica desse carro. Quem tem, não tem. Quem vende, pede tudo. Até o caso desse cara aqui. O cara tá pedindo, ela tá com 220 mil quilômetros. Tabela, não tá informando, mas quer 45 pau no carro. É isso aí. Me fala desse carro rapidamente. Se você for numa concessionária, você não acha esse carro. Esse carro, ele vende muito rápido. Quem tem, pede tudo mesmo. Tá? É um carro difícil de achar. Compraria, com certeza. Não dá manutenção. Esse carro é o carimbo, com certeza. É o carro do trabalho pesado. É o carro do trabalho pesado. Se você for ver, tem filme de guerra lá no Iraque que só tem esse carro aí, ó. É isso mesmo. Esse carro é top. O próximo é um carro que marcou também esse modelo. É o sucessor desse carro, que é a linha 2006. Só que esse carro é um pouquinho mais novo. Esse é 2011, é um modelo novo. Que mudou bastante aquele carro pra esse. Que foi campeão de venda também que eu sei. Campeão de venda Hilux. Veio com intercooler, né, na parte de cima. Bem esportivo, bem agressivo. Esse carro carimbo também, porque é um carro sensacional. Diesel intercooler, tem central de multimídia. Com 4x4. Automático, top de linha. Por R$ 84.900. Uma Hilux SW4, não, perdão. É a Hilux SRV 3.0 2011. Então, é um carro muito top. Tabela FIPA 84, o cara tá pedindo ali o preço da tabela. Vale a pena. Agora, eu vou trazer um micão aí, que a Toyota trouxe. Toyota Land Cruiser Prado, 2006. 130 mil quilômetros. Tá abaixo a quilometragem, mas vamos falar rapidamente o que é esse carro. Tá. Quando esse carro, esse carro foi produzido de 2003 a 2009. Então, quando eu comecei a trabalhar com a Toyota, já tinha parado a produção desse carro. Sim. Não foi um campeão de vendas, tá? Eram poucas unidades que foram vendidas, porque ele era comparado junto com a SW4, era um pouco mais xoxo. Não vendia tanto, tá? Porque ela era pesada, né? Ela era pesada. Mas é um carro luxuoso, 3.0. Confortabilíssimo. Bonito desse. Não, o carro é muito confortável. Ela é xoxo porque ela é muito pesada. Mas hoje ainda ela é campeã de venda lá pra África. Ela é um carro campeão de venda. É um carro que não saiu do mercado, tá? Saiu do Brasil, mas lá fora continua vendendo. E a pergunta é... E o novo modelo é muito top. Top. Mas qual que é a pergunta? Você carimba esse carro? Esse daí eu não carimbo, não. Não carimbo? Não carimbo, não. É, porque assim, a gente tá aqui pra bater um papo sobre esse carro. É isso. Agora eu vou falar uma coisa aqui. Próximo e último. Próximo e último, rapidamente. Tá. A Han tá trazendo a nova Han 2500. A Dodge. A Dodge. É a Dodge. Dodge e Han tá trazendo a 2500. A Ford tá trazendo a F-150, nova. A Chevrolet tá trazendo a Silverado. E por que a Toyota não pensa em trazer a Tundra? É uma pergunta que eu faço pra você. Você que vai falar aí dos bastidores, se você sabe de alguma coisa. Antes, Fê, fala um pouquinho do carro, Paulo. Vamos lá. É uma Toyota Tundra, 5.7 V8 Platinum top de linha. É um carro zero quilômetro, tá 2019 no anúncio, mas é um carro zero quilômetro porque é por importação independente. Quem quer, tem que encomendar. Não é trazido pela própria Toyota, tá? Mas assim, Fê, eu quero saber desse carro. Eu gosto desse carro. A frente do carro é bonito, cara. Esse carro, ele é uma Hilux muito maior, tá? A Toyota não traz por vários motivos, inclusive impostos, custos e mercado, que ela não atende tanto esse mercado, tá? E é um carro caro. Tudo bem que a Lexus, que é a nossa linha de luxo, não tem esse tipo de carro pra concorrer, né? Mas a Toyota não quer trazer carros acima de 300 mil também pra não concorrer com a Lexus e tirar a Lexus do mercado. Esse carro é sensacional. Não, esse carro é maravilhoso. E é uma pena que ele não tem aqui no Brasil, viu? Você carimba? Eu carimbo ele. Eu carimbo com o serviço. Ah, não sei o que... Eu já andei nesse carro, esse carro é muito top. Eu tive a oportunidade de andar nesse carro. Esse carro é maravilhoso, cara. É muito bom. A gente faz uma brincadeira aqui, que eu escolho 5, o Paulo escolhe 5. Mas você carimbou, né? Cortando o leão, você carimbou. Carimbou, carimbou. Carimbou, já entrou. Mas eu não carimbei a Prado, olha que detalhe. Tá empatado? Só que aí é o seguinte. O desempate acontece nesses 10, você tem que escolher um carro. Um carro dos 10? É, vamos falar aqui, vou colocar uma especificação aqui, vai. É um carro que tem que ser marcante, porque estamos falando de carro de 20 mil a 400 mil. Então fala um carro que foi marcante pra você, que é um carro que você compraria se você tivesse as condições. É um carro que você... Então nesse caso, o Léo vai ganhar. Porque eu vou de Corolla XEI GLI 2019, impecável, 1.8, top. Esse é o carro, hein, cara? Então você vai de Corolla 1.8 GLI. GLI, top, 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 top. 2 a 1 pro Léo, o Léo virou o louro. 2 a 1 pra mim, top. Mas aí semana que vem tem novidade aí que eu vou apelar. Fezão? Com certeza. Muito obrigado pela sua participação. Cara, valeu. Pra você que nos assiste, pessoal, a gente tá trazendo o mesmo contrato aqui pro programa. Participem também, comentem muito. Por hoje é isso, Fê, muito obrigado. Muito obrigado, quero agradecer. Muito obrigado também. Bateu a selfie. Peraí, 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 de novo. Vamos bater a selfie, bater a selfie no meio do programa. Uou! Ih, tá pro outro lado. Vai, 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 vai. Aí, bem. Show. Cara, muito obrigado pela sua participação. Continuem ligados aqui no canal NetMotorsTV. Se inscreva clicando aqui na bolinha. Deixe seu like, ative as notificações pra dar aquela fortalecida no nosso canal. E venha, sim, participar aqui com a gente. Pra assistir o nosso último Top 10, é só clicar aqui do lado. Um abraço pra você e até a próxima. Valeu! Valeu! Valeu!